Fala futuros policiais civis de São Paulo, minha gente, isso mesmo! Tá vindo aí o novo concurso público para a Polícia Civil de São Paulo, um mega concurso, tá? E nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você todas as informações sobre esse novo concurso público para a Polícia Civil de São Paulo, previsão de 3.500 vagas. Então assim, olha, já chega, já te inscreve aqui no canal, já curte aqui esse vídeo, clica aí numa mãozinha que tem logo aqui embaixo, não deixa de ajudar aqui o nosso canal, são mais de 400 mil pessoas inscritas que eu ajudo aqui diariamente com informações e dicas de como mudar as suas vidas através de concursos públicos. Então não vai perder essa oportunidade de estar aqui recebendo nossos conteúdos, tá bom? Vamos juntos! Olha só, pessoal, né? Está confirmado, sim, um novo concurso público para a Polícia Civil de São Paulo e pelas informações que eu entrei em contato, previsão de inclusive ser em 2023, tá? Eu recebi aqui um documento, vai aparecer na tua tela, tá? É um despacho, tá? Para que informa sobre a autorização do concurso. Então, aqui ele fala, bem aqui, ó, fala aqui dos números, tudinho, né? Aí ele fala aqui, autorizo a parte interessada a adotar providências necessárias visando o provimento, ó, 3.500 cargos vagos, sendo 552 vagas para delegado de polícia, 116 vagas para médico legista, 249 de perito criminal, 1.250 vagas de investigador, 1.333 vagas para escrivão, todos de terceira classe. Minha gente, vai ser um mega concurso público. Vai se duvidar, vai ser o maior concurso público do Brasil de Polícia Civil do ano de 2023, vai ser esse concurso da Polícia Civil de São Paulo. E assim, muita gente, né, me fica, me pergunta, mas Fábio, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Cara, de cara, tu já tem que pegar as disciplinas esqueleto de concursos públicos de Polícia Civil. Não tem para onde fugir. Não tem outra coisa que a pessoa possa te falar. Existem aqui sete disciplinas esqueleto para concursos públicos de Polícia Civil. Todo e qualquer outro concurso de Polícia Civil vai ter essas sete disciplinas. Então, você já tem que criar uma rotina de estudos dessas sete disciplinas, procurar o mais rápido possível esgotar essas sete disciplinas, que são português, a informática. Aí você vem penal, processo penal, legislação penal e processual, né, que são as leis extravagantes, direito constitucional e direito administrativo. Puf, fechou. Ah, mas aí, delegado Fábio, vai vir outra disciplina, as histórias de São Paulo, blá, 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 criminologia, blá, blá. Gente, não importa. Não importa se vai vir outras. Mas essas sete já estão confirmadas. Então, toda e qualquer pessoa que quer um concurso de Polícia Civil, ela tem que bater essas sete disciplinas. Ela tem que esgotar essas sete disciplinas. Pega essa dica aí, para você já começar um projeto de preparação para a Polícia Civil de São Paulo. Bora fazer o seguinte, gente. Logo abaixo desse vídeo, aqui no YouTube, na descrição, tem um linkzinho para você se cadastrar. Se cadastra nesse vídeo, nesse link, que vai estar logo embaixo aqui, e aí eu vou enviar para você novas informações e também como realmente se preparar para esse concurso público da Polícia Civil de São Paulo. Muito importante, você se cadastra nesse link logo abaixo aqui do vídeo. Eu vou colocar no primeiro comentário também. É assim, é porque eu só sou policial, porque lá no passado alguém me ajudou. Eu aí, reprovando, 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 e eu não passava, mas aí alguém veio, me deu umas dicas, como eu estou dando para você agora essa, das sete disciplinas mais importantes, as sete disciplinas ouro, e aí eu conquistei a minha aprovação. Então, assim, hoje esse canal aqui, ele tem uma finalidade, ajudar você a conquistar a tua aprovação. Então, não perde essa oportunidade de entrar aqui na minha lista de e-mail, cadastra-se, se cadastra aqui, e vamos juntos, que eu quero sim te ver, quem sabe um dia aí, policial civil de São Paulo. Vai lá no meu Instagram também, qualquer dúvida que você tiver, quiser me mandar, pergunta, no arroba Delta Fábio Silva, eu estou à disposição também para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tenha, que possa te ajudar aí na preparação para esse concurso público da Polícia Civil de São Paulo, tá bom? Então, vamos juntos! Tchau, galera, grande abraço, fui! Tchau,